Ei, psiu, ei, psiu, hate, 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 você agora não vai poder mais dar dislike não, não vai poder mais não, neném, você agora vai ter que ficar aí no canal da gente assistindo bonitinho, direitinho, não vai nem poder, não vai nem poder fazer comentário malicioso, porque se você fizer eu vou tirar você, eu vou descobrir você, você agora não vai poder mais dar dislike, viu, hate é, viu, hate, tá escutando, não tá, ô neném, o CH não vai poder mais dar não, as alunas vocês podem continuar dando o like lá, bem legal, agora o hate não vai poder mais não, não vai não, música, agora os vídeos da rede agora vai ficar 100%, vigi, vigi sem dislike, porque você não vai poder dar não, hate, abaixo pra você, meu amor. Bom gente, isso que o professor Josimar falou foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira séria. A partir de agora os nossos vídeos não vão mais marcar os like e os dislike, mas isso não significa que você vai parar de dar os nossos like não, você continua dando like, eu e o professor Josimar vamos continuar sim recebendo os like de vocês e acompanhando, a diferença é que agora vocês agora não vão ver quantos like e dislike a gente tem, mas a plataforma do YouTube, tanto eu quanto o professor Josimar, vamos ficar acompanhando e vamos ficar sim dando conta dos like que vocês dão com carinho pra gente. Na vídeo aula de hoje o professor Josimar trouxe uma aula excelente pra você ensinando a fazer o frisador caseiro do girassol, porém é uma aula que você precisa de uma dedicação, uma observação, um aprendizado maior. Por isso, se você agora tá assistindo esse vídeo e não está com tempo, tá assistindo por assistir, dá um tempinho, vá fazer os seus afazeres, depois que você terminar, que você tiver com a cabeça mais fresca, você volta e assiste essa aula pra que o seu aprendizado... Você volta e assiste essa aula pra que você possa receber todas as informações que o professor Josimar vai passar nessa vídeo aula de hoje pra você, porque essa vídeo aula de hoje requer muita observação e muita atenção nas informações que ele vai passar pra vocês. O frisador caseiro do girassol, é esse o conteúdo que nós vamos entregar pra você. E se você não me conhecia, prazer, eu sou a professora Jace, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Já deixa aquele like já pra fortalecer o vídeo, compartilhe pra que suas amigas possam assistir também essa aula e sem mais delongas, vamos para a aula! Olá, tudo bem com vocês, gente? Comigo tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Josimar. Quero agradecer a vocês, alunos novos, que estão chegando no nosso canal, a vocês que já nos acompanham, muito obrigado. Muito obrigado por você estar fazendo comentário lá, elogiando o nosso trabalho, por estar dando like, muito obrigado. Então, hoje, como o prometido, vocês que já estão entrando, só deixe pra assistir esse vídeo. Se você estiver com tempo, se não estiver com tempo agora, gente, vai terminar o compromisso de vocês, depois vocês voltam com tempo e venham assistir essa aula, porque você não pode perder nenhum passo a passo, principalmente hoje, que é muito complicado, que é fazendo o molde que a gente prometeu pra vocês do girassol, tá? Então, tem muito centímetro, tem muita medida, tem muita explicação, e se você der uma puladinha, ou ficar assistindo pro lado, você vai se confundir e não vai entender a aula, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero dizer pra vocês, primeiro, gente, que quem deixou de comprar frisadores, agora tá mais um pouco difícil, mas se fosse você, já se manifestava e comprava, porque teve aumento no preço do correio, então, um frete que antes era R$50, agora é R$70, é R$80, então, teve um aumento muito grande nos correios em questão de frete. Hoje, nossos frisadores continuam do mesmo preço, tá? Os nossos frisadores são de qualidade, frisadores polidos, ok? Como vocês estão vendo aqui, olha, a tampa de cima é fechada, que fica melhor pra frisar, só é a parte oca embaixo pra ficar melhor, pra ficar menos peso na questão do frete. São peças, tá? Original, de boa qualidade, toda polida, nossas peças, como vocês sempre vê aí nos vídeos da gente. Então, as nossas peças é, o preço é muito bem em conta, gente, é entre R$35 a R$75, que é a peça mais cara. Então, por exemplo, nós temos aqui uma peça grandona aqui, olha, essa peça aqui, ela é uma peça muito grande, tá? Até parece com a rosa conjugada, mas não é. Veja, uma peça dessa aqui, a gente tá vendendo por R$75, então, o preço da gente é entre R$35 e R$75, ok? Então, mesmo que o frete de vocês seja pra uma localidade distante, compensa pelo valor da peça e a qualidade da peça, tá bom? As peças da gente, gente, é um preço tão em conta que você pode comprar as peças da gente, que são peças de alumínio fundido, né? É um preço mais ou menos relativo como peça de resina, ok? Que não se compara uma peça de alumínio com uma peça de resina. Claro que a peça de resina, ela dá pra você trabalhar com ela, é uma peça boa, mas não tem a qualidade que tem uma peça de alumínio, tá certo? Aqui eu tô pra falar a verdade pra vocês, pra ser honesto com vocês, porque aqui a gente trabalha com a verdade e aqui a gente não quer enganar. A gente não quer ter visualização enganando vocês. Eu dou aula e sou bem claro com vocês, vejam vocês que eu tenho um frisador pra vender e eu não estou fazendo propaganda dos meus frisadores, ao contrário. Tô ensinando pra vocês flores sem frisador, ensinando vocês até fazer frisadores caseiros. Só que tem uma questão, gente, deixa eu explicar pra vocês aqui. Porque tem muito mito que a gente coloca na cabeça e muitas vezes a gente pensa que tá tendo resultado com aquela ideia que a gente tem. E por muitas vezes o barato sai caro. Veja bem, gente, eu vou dar uma comparação pra vocês aqui, tá? Veja bem, essa peça que eu tenho aqui, que é a peça do girassol, tá certo? Que eu fiz aquele primeiro girassol lá amarelo que vocês viram, tá certo? Olha, uma peça bonita de alumínio, uma peça dessa aqui, gente, ela tem uma garantia de 25 anos ou mais. É uma peça que não vai se estragar, não vai se gastar. É uma peça que você pode levar ao fogo e a maneira de você fazer, ela vai ficar perfeita e você faz numa rapidez muito grande, porque você tá fazendo com o frisador. Então veja, uma peça dessa daqui, gente, ela custa R$55. Aí você diz, ah, R$55, mas aí tem um frete. Gente, trabalha, junta um dinheirinho pra você comprar de 3, 4 peças, ou então divide com uma colega da sua região o frete, que aí vai sair em conta pra você. Então veja bem, eu vou ser honesto com vocês aqui, ok? Tá certo? Eu vendo o frisador, mas veja o que eu tô fazendo pra vocês, frisadores caseiros. Eu, particularmente, gente, o trabalho que você leva pra fazer um frisador desse aqui e a qualidade que esse frisador tem aqui, não tem nada a ver com isso aqui. Como eu falei, isso aqui, gente, é um quebra galho. Isso aqui é uma situação que você não tem condições de comprar o frisador e, por muitas vezes, você tem condições de juntar R$55 e comprar uma peça dessa. Mas o que acontece, você fica acomodada com isso aqui, pensando você que tá fazendo um trabalho de qualidade, que você tá tendo vantagem e vai ficar só em cima disso aqui, tá? Por que eu vou falar pra vocês isso aqui? Porque, veja bem, não podemos comparar isso aqui com isso aqui. É a mesma coisa de você comparar uma panela comum pra cozinhar um feijão com uma panela de pressão. Então, há uma diferença muito grande, não é, gente? Há também uma diferença muito grande em você fazer uma conta matemática na cabeça e uma conta matemática na calculadora. É uma diferença muito grande. Como também você, pra bater um ovo, né, você bater com gafo, que é uma coisinha barata, e você ter uma batedeira. Então, eu tô fazendo aqui uma comparação e tem mais comparações que aí você pode fazer. Então, vocês, é, comparando, a vez é, a vez não, com certeza, é mais vantagem você ter um frisador do que você ficar trabalhando num negócio desse aqui, que não vai ter a qualidade e o frisado. Porque esse aqui, gente, tem, olha, o lado macho, tá certo? Que ele é alto relevo, e tem o lado fêmea que fica aprofundado. Então, quando você encosta aqui uma peça na outra, jamais vai ficar como tá aqui. Agora, isso não é porque eu tô vendendo ou tô querendo vender meu frisador, não. Eu tô sendo sincero com vocês, pra que vocês coloquem numa balança, se vale a pena. Tá certo? Eu tô sendo sincero aqui com vocês. Não tô puxando o saco pra vender a minha peça, não. Porque aí, eu vou mandar pra vocês o molde direitinho, vou ensinar aqui pra vocês direitinho. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Quando é pra se fazer um frisador desse aqui, aonde o arame é só reto, como eu ensinei pra vocês, gente, beleza. É fácil de fazer. Dá pra você substituir, quebrar um galho um certo tempo, enquanto você não tem o frisador. Isso aqui é mais fácil de fazer. Agora, pra você fazer um desse aqui, gente, é muito complicado, ok? E se é complicado fazer, imagina passar pra vocês passo a passo. Claro que eu já vou dar aqui, dar tudo debulhadozinho pra vocês, vai ficar mais fácil de vocês fazer. Mas pra vocês criar frisador em casa, gente, é muito complicado. E tem frisador, a maioria deles não tem como você fazer. Uma peça dessa daqui não tem como vocês fazerem de forma alguma. Veja dentro, sabe, a textura dessa peça. Olha, os designs que ela tem dentro. Não tem como você fazer uma peça dessa aqui de arame. E quanto é que custa uma peça dessa, professor? Gente, R$55,00 uma peça dessa daqui. Quanto é ela de resina? Eu não sei, gente. Juro pra vocês que eu não sei. Mas essa aqui de alumínio, peça toda polida, bem feita, tá por R$55,00, tá? Então tem peça, gente, que infelizmente não dá pra mim ensinar pra vocês. Esse frisador caseiro. Veja como que eu vou fazer uma peça dessa aqui de arame pra vocês. Ou você mesmo fazer em casa. Não tem como substituir, gente. Então algumas coisas dá pra você fazer uma, né, uma tapeação. Tapeação, quando eu digo assim, na maneira de quebrar um galho. Mas tem outras que não dá. Como que você vai fazer uma peça dessa aqui de arame, tá certo? Então entrou uma pessoa aí fazendo um comentário. Como se eu estivesse vendendo, é, defendendo frisadores, etc, etc. Não, porque faz a mesma coisa. Claro que não faz, não tem como. Ela não entende o frisador. Olha, veja uma peça dessa, gente. Olha, não tem como você fazer isso aqui de forma alguma, tá? E os frisadores da gente, o preço é muito em conta e a qualidade, tá? Pediu, a gente já manda pra vocês, tá bom? Então procura juntar um dinheirinho, gente, aí. Se divide com outro colega de lado aí. Divida o frete e procurem comprar frisador. Tire esse negócio de frisador caseiro da cabeça de vocês, tá bom? Mas como prometido, né, e promessa tem de se cumprir, vamos lá pra aula. Vocês prestem muito bem atenção, tá? Eu vou mandar pra vocês tudo notadozinho, centímetro por centímetro. Vou mandar pra vocês o modelo, tá? Quando vocês terminar de assistir a aula, vai tá lá na playlist lá pra você tirar. Então eu vou explicar pra vocês aqui e vai tudo degulhadozinho, tudo detalhado, pra vocês entenderem e fazer o frisador de vocês, tá bom? Então esse aqui deu pra fazer, gente. Agora um mais complicado não tem como fazer de forma alguma. E vocês vão ver a dificuldade que vocês vão ter pra fazer aí o de vocês, tá bom? Ficou o frisado? Ficou, olha, porque aqui, olha, é o frisado do original, tá certo? Olha, e aqui foi o frisado que eu fiz, né? Nesse aqui, tá? Deu pra quebrar um galho? Deu, mas é como eu falei pra vocês. Nem todo frisador dá pra fazer a mesma coisa. Então se você... O meu frisador só barato, como eu falei pra vocês, tá? Frisador de R$35,00. Ou você compra o meu, ou então você compra até um mais barato de resina, que eu acredito que de resina deve ser mais barato, porque eu não sei, né? Eu vendo meus frisadores de alumínio barato, né? Agora, uma diferença de R$10,00, R$15,00, R$20,00 é melhor vocês comprarem de alumínio, porque vai durar a vida toda, tá? E tem garantia. Agora, se você não quer comprar o de alumínio, procure comprar pelo menos o de resina, mas não trabalha assim com arame, não, porque não é legal, tá? Tô sendo sincero com vocês, é uma opção, tá bom? Mas se quer continuar trabalhando, vocês também trabalham, tá? Eu só tô aqui ensinando e dizendo pra vocês o que é certo e o que é errado. Então vamos lá, gente. Primeiro você vai precisar dar uma base, tá certo? Essa base aqui eu tô mandando pra vocês. Eu fiz essa base aqui por baixo do meu frisador. Olha, eu risquei aqui, tá certo? E fiz essa base. Então é em cima dessa base aqui que a gente vai fazer o frisador. E eu tô mandando essa base pra você, tô, gente. Tá aqui, olha. Aqui tá a base, tá? Dizendo o comprimento dele, 11 centímetros de comprimento, com 5,5 em largura. Isso é a base. Pronto, aqui eu tô mandando a base pra você. Veja que de acordo com o que eu tô falando aqui, já tô mostrando pra vocês que isso aqui vai pra vocês. Isso aqui vai ser a base. Se sair menor lá, quando você tirar, vai tá a medida aqui, 11 centímetros de comprimento. 5,5 de largura, que é essa largura aqui. Essa parte aqui da largura, eu não medi, mas vai dar pra vocês terem uma ideia aqui embaixo. Porque isso aqui pode ser até mais estreito, ok? Mas aqui, vamos lá. Feito a base, gente, vocês vão precisar, ok? De começar o arame. Então, nós temos a base. Vamos ter, vamos aqui, direitinho aqui, pra vocês entenderem. Prestem atenção, tá, gente? Olha, a gente vai ter aqui um arame comprido. Tá? Esse arame aqui tem 10 centímetros. Então, a gente tem um arame de 10 centímetros. Nós temos dois arames de 7 centímetros, que é esses dois aqui, tá? Aí nós temos mais dois arames de 4 centímetros e meio, que é esses dois aqui, tá? Então, nós temos aqui dois, cinco arames compridos, ok? E nós temos mais esse pedacinho de arame aqui, pequeno aqui. E temos dois mais pequenininhos aqui, que daqui a pouco vocês vão entender o que é que eu tô querendo explicar pra vocês. Tá bom? Essa largura desse arame aqui, gente, é essa parte daqui, olha. Aqui de baixo. Deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui de baixo, olha. Preste atenção aqui, que aqui, olha. Aqui tem um arame comprido. Deixa eu botar mais aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um arame comprido e tem dois pedacinhos aqui que eu tenho pra apoiar. Tem esse pedacinho aqui, colado aqui, e tem esse aqui. Então, é esse aqui e esse pequenininho aqui, olha. Pequenininho mesmo. Quando eu tiver fazendo, vocês vão entender. Olha, esse aqui é o maior, tá? E esse aqui é o pequenininho, que vai ser colado aqui, ao lado desse aqui, tá? Vocês estão achando um pouco complicado, mas tenha paciência que vocês vão entender tudo que eu tô querendo dizer pra vocês. É que eu tô ensinando direitinho, passo a passo, pra quando vocês for fazer, não ter nenhum problema aí, tá bom? Então, vamos lá. Vocês tendo esse arame aqui, vocês vão precisar do arame pra fazer a dobra. Aqui tem três arames com dobra aqui, olha. Tem o primeiro, que é o comprido. Tem mais dois aqui, ó. Rodando assim. Como foi que eu fiz pra fazer essa medida pra vocês? Olha, aqui tá a medida do arame comprido. Ele fecha aqui, viu, gente? Quando ele fechar, aí vocês vão entender. Olha, esse aqui é o arame grande. Tem outro arame maior, que vai ficar aqui dentro. E tem outro menor, que vai ficar aqui dentro. Olha, vai ficar assim. São três pedaços circulando, tá? Três pedaços circulando. Olha, o inteiro aqui, tá vendo? Ele fechado aqui. Ele aqui tá aberto, porque ele não tá colado. Por isso que ele tá aberto. Mas quando eu imprensa ele pra cá, assim, olha. Olha, ele vai fechar e vai ficar do jeito do que está colado aqui. Então, aqui é um arame torto, né? Todo comprido. Aí tem outro aqui, maior, e tem outro menor. Um dentro do outro aqui, olha. Tá? Prestem bem atenção. Pra quando vocês for fazer, vocês voltam ao vídeo de novo. Olhem, 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 olhem. Olhem tudo pra que vocês vão acertar. Pra facilitar a vida de vocês, porque eu fiz o quê, gente? Eu fiz essa medida desse arame com o frisador que eu tenho aqui. Como você não tem o frisador em casa, né? Olha, eu coloquei ele aqui assim. Olha, apertei aqui e fiz essa dobra aqui assim, olha. Olha aqui. Como vocês não têm essa medida em casa... Deixa eu dar aqui pra vocês entenderem. Olha, tá? Tá vendo? Eu fiz essa curva aqui com o frisador que eu tenho aqui em casa. Certo? Olha, ficou mais fácil. Aí você vai ter de procurar alguma coisa onde você possa pegar o arame e encaixar ele aqui assim, pra você poder fazer esse bico dele aqui. Tá? Olha. Você fazer esse bico aqui. Prestem atenção, gente. Olha. Tá certo? Você vai ter de procurar alguma coisa pra você poder fazer essa curva aqui. Que é essa curva daqui, olha. Do grande. Tá? Olha aqui. Aí depois ele vai ficar apertado assim, olha. Quando tiver colado. Ok? Aí como eu vou saber essa curva aqui? Gente, eu fiz a medida... Tô mandando pra você a medida... Do papelão. Quando ele ficar fechado e colado, olha. Tá aqui. Essa medida tá indo pra você. Com a curva Arthur aqui. E com ele aqui depois que estiver fechado. Tá? Isso aqui é um. Uma medida. Eu fiz a segunda medida do arame maior. Tá aqui. Isso aqui tá indo pra você também. Pra você saber aonde você vai fazer a curva e aonde você vai cortar e que tamanho ele é. Tá? Isso aqui também tá indo pra você. E fiz também a medida do outro arame. Tá certo? Tá aqui, olha. Que também tá indo pra você. Então tá indo essas três medidas. Tá aqui, olha. A medida já comprida, feita, fechada. Como se estivesse colada. Tá certo? Tá aqui o nome. Arame maior fechado. Fechado. Ele não tá aberto. Aqui ele tá aberto porque ele não está colado. Mas quando ele colar, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Tá? Então isso aqui é essa medida que vai pra você. Aqui, arame maior. Aqui tá a dobra do arame maior. Arame menor. Aqui tá a dobra do arame menor. Então, as dobras do arame eu tô mandando pra você. Esse aqui tá com 10 centímetros de comprimento, 3,5 em largura. Diferente da base. A base tem 11 de comprimento, 5,5 de largura. Tá? Já o arame, quando ele tiver colocado aqui em cima da base, o comprimento dele é 10 centímetros de comprimento com 3,5 de largura. Que é isso aqui, olha. Depois que ele fechar, ele tiver fechado, olha, vai ficar assim. Com esse comprimento e essa medida que eu dei pra vocês. Professor, e essa parte aqui de baixo? Como é que a gente vai fazer? Que é essa daqui, olha. Aí é onde eu falei pra vocês. Aquele pedaço de arame aqui, gente. Olha. Aquele pedaço de arame. Cadê ele? Chegar a base. Aquele pedaço de arame. Vai ser colado o maior aqui. Olha. Aqui no pezinho aqui. Preste atenção. Olha. Tá certo? Ele vai ser colado aqui. E quando você vem com isso aqui, você cola, ele vai ficar aqui. Colado. Aí você preste atenção aqui, gente. Preste atenção. Observe bem o que eu tô falando, viu? Olha. Você vê que ele fica... Feito um pegador, ele fica querendo voltar, olha. Então, quando você for colar aqui, olha. Tá vendo? Que ele tá, olha. Pelo design da dobra, ele fica se abrindo as perninhas dele. E quando você for colar, você vai ter de botar a cola instantânea, a mesma que vocês usam no EVA. Aqui no papelão, você vai fechar aqui a perninha dele aqui assim, olha. E vai colar. Aí ele não vai se abrir. Veja. Ele não vai se abrir. Aí aqui, quando tiver com o outro arame colado aqui, olha. Com o outro arame colado aqui, eu coloquei aqueles pedacinhos pequenos que eu tava mostrando pra vocês aqui, olha. Aqui também colado. Pra fazer um reforço. Porque ele fica querendo forçar se abrir. Então, eu coloquei uns pedacinhos pequenos aqui, olha. Aqui assim colado. Olha. Aqui assim. Pra fazer um reforço. Então, além desse arame aqui colado aqui, aqui nessa sobra, eu coloco um pedacinho de arame pequenininho pra segurar se caso ele ficar forçando. Mesmo colado, eu, olha, pra evitar dele se soltar, eu coloquei um pedacinho de arame pequeno aqui e um pedacinho pequeno de arame aqui nesse lado. Que é isso aqui, olha. É porque, gente, infelizmente a câmara da gente, ela não ajuda. Tá certo? Vou tentar colocar aqui, ver se vai dar pra você ver mais ou menos aqui, olha. Veja que aqui tem um arame comprido, que é aquele que eu tava falando pra vocês. Olha, veja que aqui tá estreito já o pezinho do girassol, tá? Esse arame aqui é o do meio, aquele lá que eu mostrei pra vocês, não tem nada a ver. Mas ele, olha, fechou aqui, fechou aqui. Botei o arame aqui. Aí aqui tem um pedaço de arame e aqui tem outro pedacinho de arame. Pra ficar reforçado, pra ficar segurando, olha. Tá? Deixa eu colocar a mão aqui, ver se melhora. Tem providencial uma câmara, gente. Boa com grau mesmo, pra vocês verem pertinho. Mas até aqui, eu acho que vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Tá certo? Olha. Tá vendo aí, ó? Os pedacinhos de arame de lado, pequeno, pra reforçar mais aqui, pra ele não abrir pra lá. Porque tem esse pedaço de arame, então ele não vai. Ok? Então, pronto. Então vocês vão fazer assim, desse jeito. Olha, aí eu tô mandando pra vocês isso aqui, olha. Olha, isso aqui é a base. Essa base aqui, olha. A base, vocês vão fazer essa colagem. Que eu falei tudinho aqui, do arame comprido, do arame curvado, tudo em cima dessa base aqui, olha. Olha aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? Aqui é a base, aqui era como se fosse a base. Depois que você terminar, ele vai ficar assim, olha. O molde vai ficar assim. Esse molde é esse aqui. Tá aqui, ó. Aqui tá os arame colados e aqui tá só riscado. Mas a maneira de colar é do mesmo jeito. Eu vou dizer pra vocês que vocês estão levando como isso aqui fosse já colado o arame. Só que não é. Vocês vão colar desse jeito. Ok? Aí aqui, olha, eu coloquei com a cartolina, né? Fui colado com a cartolina e colei em cima de um pedaço de EVA quadrado. Daqui a pouco a gente vai fazer um teste pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou pegar aqui como se fosse o aramezinho, tá? Já já tá... Eu vou botar ele aqui. Vou aqui no meio da base aqui, olha. Eu vou dividir. Fazer a divisão aqui. Tá? Como se fosse o primeiro arame. Ok? Esse arame grande aqui, olha. Tá, olha. Estivesse colando ele aqui. Como eu falei, claro que ele vai ficar se abrindo, mas aqui quando você coloca a cola, ele segura aqui, olha. Ele vai ficar assim. Então, eu coloquei o primeiro arame. Agora eu vou colocar um arame no meio. Olha, que é aquele maior, que eu já dei a medida pra vocês. Vou aqui passar pouquinho a cola, gente. Só mesmo pra vocês terem uma ideia aqui. Vocês vão ter que caprichar aí, viu? Olha. Você coloca o primeiro arame no meio, que é a coluna. Olha, aqui do início pra cá. Lembre que isso aqui é um arame. Faz de conta que foi um arame. Eu botei um papelão pra facilitar, mas... Tá? Mas esse branco aqui, olha. É essa armação grande aqui. Então, prestem atenção. Ok? É isso aqui que você vai colar. Não esse papel aqui. Tá? Então, você vai colar esse arame nessa base aqui. Isso aqui eu só tô dando um exemplo aqui. Com esse papelão aqui, tá? Vou colar o arame aqui. Olha, daqui. Olha. Eu vou fazer um lado, gente. E o outro lado, você vê como é que é. Que é do mesmo jeito. Vou colar o outro aqui. Entre esses dois aqui. Aqui. Pronto. Veja bem. Aqui não tem três arames colados? Você vai fazer a mesma sequência aqui. Vai colar mais dois aqui. Um desse tamanho aqui. Outro desse tamanho aqui. Vai ficar desse jeito aqui. Depois disso aqui feito, gente. Aí você vem com as argolas. As argolas já tem que estar feitas. Você vai colocar uma argola aqui em cima dos arames mesmo. Aqui o outro lado também tá colado arame. Você vai colocar uma argola. E vai colocar a outra argola aqui dentro. Que é assim, ó. Que ele vai ficar assim. Tá vendo? Olha. Uma argola em cima desses arames aqui. Deu pra entender, gente? Então, esse lado aqui, olha. Que foi feito com três arames. Você vai repetir a mesma coisa. Você vai botar um arame. O maior aqui. Olha aqui, ó. Olha. Divida aqui, olha. Tá? Tá vendo aqui? Aí você vai colocar o outro menor. Aqui. Do mesmo jeito que eu coloquei aquele primeiro. Tá vendo? Ficou com quatro arames aqui, gente? Cinco. Tá vendo? Depois que tiver todo ele colado assim. Aí você vem e coloca o primeiro aqui. Aqui em cima. Cola ele. Em cima. E depois cola o outro por dentro. Aqui por dentro. Aí aqui o acabamento aqui embaixo. Foi o que eu falei pra você. Você vai pegar aquele pedaço lá de arame. Vai colar ele aqui. E vai colocar depois os pedacinhos aqui. Tá? Olha. Tá aqui. Os arames vão ficar colados do jeito que eu tava fazendo. Tá tudo aqui. Isso aqui vai pra vocês. Isso aqui é os arames. Tá? Olha. Os arames e a distância. Tá? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco arames. Duas redondas aqui. Tá? E a grande aqui. Aqui também tem as medidasinhas. Olha. O arame e os pequenininhos. Então, isso aqui também que eu tava fazendo aqui pra vocês vai também. Então, vai tudo isso aqui pra vocês. Passo a passo. Medida. Tudo direitinho. Tá certo? Ok? Eu ainda vou dar uma filmagem bem de pertinho. Bem próxima aqui pra vocês. Pra vocês entenderem melhor. Mas eu acredito que deu pra vocês entenderem. Eu vou frisar uma, né? Pra vocês verem. Vamos lá, gente. Fazer o teste, né? Porque o bom é a gente fazer o teste pra vocês verem, né? Olha aqui, ó. Vou colocar a pétala aqui no doido aqui. Deixa ele esquentar aqui. Tá? Pra frisar você não esquenta muito o EVA porque você vai apertar com a mão. Ok? Você deixa ele um pouco mole, mas não deixa muito quente. Senão você não vai suportar a temperatura com a sua mão. Essa é a maneira de frisar melhor. Porque se colocar pano, colocar esponja, não vai entrar bem legal nas brechinhas. Né? Isso aí é uma dificuldade do frisador caseiro. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. A pétala, você tem que riscar a pétala. Pronto. Esquentou aqui. Vou colocar aqui, olha. Centralizo aqui. E venho aqui, olha. E aqui sim. Aqui eu só aperto. Vou apertando com a mão. Tá? Olha. Claro que enquanto eu tô fazendo um desse aqui, eu já tenho feito 5, 6 na peça. Né, gente? Essas coisas que eu falo. Que às vezes o barato, a gente bota na menta, coisa, e acha que tá tendo vantagem. E às vezes nem tem, tá? É uma vantagem tão pequena que não vale nem a pena. Ok? Como eu já falei, tô falando isso. Não é porque eu tô vendendo frisador, não. É porque é o certo mesmo. Tá? Tem gente que não gosta, mas felizmente eu não sou exceção, né? Quer dizer, tem que agradar uns e desagradar outros mesmo. Isso é normal da vida da gente, né? Pronto. Então, aqui, olha. Tá frisado. Você vê que a gente passa até mais um certo tempo aqui. Aqui você botou lá na peça. Era 1, 2, 3, já tirava. Tá? Então, pronto. Aqui, olha. Até aqui. Olha. Frisou. Frisou. Frisou, tá? Frisou foi o mais próximo que eu pude chegar do original. Ok? Olha. Tá certo? Aqui, vocês estão vendo o frisador. Eu fiz. Consegui fazer. Tô ensinando pra vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade de fazer em casa, aí, gente, aí é vocês, tá? Porque tô passando tudo passo a passo. Tá tudo filmadozinho pra vocês. Vai, já vai, já vai debulhar tudinho, né? Porque as dificuldades que eu tive, eu tirei e tô passando tudo retratado pra vocês, né? O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não pode. E pronto. E tá aqui, olha. Frisa, frisa, tá? Mas aí, como eu falei pra vocês, vocês colocam na balança pra ver se vale a pena. E isso é alguns frisador, porque a maioria deles não dá pra fazer de forma alguma. Infelizmente, não dá, gente. Porque se desse, eu até faria pra vocês. Mas como eu já falei pra vocês, olha, vai tudo aqui detalhadozinho, tá? Vai ele aqui depois de feito. Olha, isso aqui era como se ele tivesse feito. Ok? Vai as medidas. Mesmo se você tirar as cheques lá e ele sair menor, mas tem a medida aqui. Quando você for riscar o EVA, você risca por essa base aqui maior. Tá? Olha, eu risquei aqui. Essa parte aqui, olha. Eu tirei aqui pela parte maior, embaixo aqui do frisador, olha. Tá? Olha, eu risquei aqui. Pra ficar sobrando. Depois disso aqui, você recorta com a tesoura aqui, olha. Pra deixar só o risco aqui, olha. Olha, você vem aqui, olha. E recorta. Aí sobra todinha. Tá certo? Olha. Ó. Tá certo? Pra ficar assim. Ok? Você corta aqui e deixa só o riscozinho. Tá certo? Essa é a maneira correta de fazer. Aí é o que eu tô falando pra você. É essa medida aqui, olha. Da base que você faz o seu molde pra riscar os EVA e cortar. Tá bom? Pronto, gente. Como eu falei pra vocês que eu ia fazer uma última filmagem pra que vocês entendessem bem. Olha, vamos começar aqui pelo arame. Ali vocês estão vendo os cinco arames compridos. Os três que ficam dobrados, né? Essas partes de baixo de papelão, que é os moldes que vai pra vocês. Na verdade, não existem esses moldes. Esses três moldes aqui são esses arames aqui. Tá ali, ó. Três pedaços de arame dobrados. Então, ó. Tá aqui o um. Tá aqui o dois. Tá aqui o três, tá? É isso que vai só pra vocês terem uma noção. Aqui tá a base, que é onde vocês vão fazer o modelo em cima dessa base, né? Aqui tá os cinco arames compridos, que era aquilo que eu tava falando pra vocês. Aqui o frezador original, tá? Um preço muito legal. Vocês podem entrar em contato. Aqui tá ele pronto já, né? Foi o que eu fiz. Fiz o teste pra vocês, olha. Aquela parte que eu falei aqui embaixo, gente. Tá vendo aqui, ó? Mesmo assim, ainda não dá pra ver legal, né? Baixa aqui. Aqui você tá vendo que tem um arame aqui embaixo, né? A parte fechada aqui, ó. Quando a gente fecha essas duas partes desse arame aqui e cola aqui. Aí vai ficar três. Por que tem três? Porque tem um arame no meio. Aí aqui a gente vem pra esse molde aqui, que é, olha, os armazinhos pequenos aqui. Tá? Olha. Um, os dois pequenos de lado. Que é essa parte aqui, que eu falei pra vocês aqui, olha. Tá? Olha. Aqui tem um pequeno aqui em cima, tem outro pequeno aqui em cima e tem o grande que passa aqui embaixo. E esses dois aqui assim, né? Essas perninhas aqui que ficam abertas lá. Ok? Então, acho que tá dando pra vocês entenderem muito bem. E aqui tá essa parte aqui desse molde aqui que vai pra vocês. Que aqui é ele depois de feito, ele tem que ficar com essa largurazinha aqui, olha. E os arames colados aqui, né? Aonde para aqui o risco é onde os arames vão ficar colados. Então, primeiro vocês trabalham com o arame comprido. Com esses arames compridos aqui. Primeiro cola esses arames. Começa pelo do meio, como eu falei. Cola o do meio. Cola os dois de um lado e depois os outros dois de outro lado. Aí é que você vem trabalhar com esse aqui em cima, tá? Que aí depois dele colado, ele vai ficar assim. Então, se começa a colar aqui de onde eu comecei, olha. Tá certo? E vem descendo aqui e cola até aqui. Ele vai ficar com essa largura aqui. Essas curvas que tem aqui em cima é esses arames aqui que tá dobrado. Ok? Depois dele pronto, vai ficar assim. Bom, gente. Espero que vocês tenham entendido. Ok? O que eu pude ensinar para vocês aí de maneira mais fácil para vocês fazerem, eu fiz. Espero que vocês façam, dê certo. Diga aí se vocês conseguiram fazer. Ok? Fale para mim. Vocês vão ter um pouco de dificuldade para fazer, mas vai dar certo, tá? A dificuldade que eu tive, eu facilitei aí para vocês tudinho. Tá bom? Então tá. Te obrigado. E não esqueça, meu gente. Quinta-feira tem aula, tá? Duas horas.